Bom galera, eu venho entrar num assunto com vocês sobre o Windows 10, né, que o vídeo passado onde que eu cheguei a fazer pra vocês como atualizar o drive da Intel HD E essas Intel HD mais 9, da 6ª, da 7ª, da 8ª geração e em diante, 9ª, entendeu? Da Intel HD Muitos de vocês vêm o cara perguntando se vale a pena pra quem tem essas Intel HD formatar pro Windows 10 Galera, vocês estão perdendo tempo, cara, sinceramente O Windows 7 e o Windows 8.1 ainda eles são bons pras computadores mais antigos, computadores que tem drives mais antigos, né Que não atualizou os drives pra Windows 10, que não tem atualização Pra você que não sabe, cara, é muito simples, vocês podem pesquisar no Google o modelo da sua placa-mãe pra vocês verem os drives que são compatíveis, né Se seu notebook, seu PC, ele é novo, ele não é velho Cara, eu recomendo fortemente mesmo que você atualize pro Windows 10 Antigamente, quando eu falava muito mal do Windows 10, era porque realmente ele tinha muito bugs, né Tinha muito problema de performance em jogos, vira e mexe, tava problema no melhor iniciar Que bugava, eu tinha que formatar o PC de novo Apesar que isso era um caso isolado, mas acontecia isso comigo direto Então, cara, mas hoje em dia o Windows 10 é completamente melhor do que o Windows 7, cara Entendeu? Principalmente pra quem tem essas Intel HD Onde, com o vídeo de onde, caso você não saiba e está assistindo esse vídeo e tem uma Intel HD da sexta geração em diante, cara Esse vídeo que eu fiz aqui, ó Ele tá até aqui, ó Ó, o novo drive para Intel HD gráfico 2019 Esse gráfico, ele é somente pro Windows 10 64 bits Mesmo que o PC seja fraco, formate para o Windows 64 bits Lembrando que todo PC que tem uma Intel HD é considerado um PC fraco Entendeu? Um PC fraco da atualidade Existem outros PC fraco antigos, que é Celeron, Dual Core, GMA e etc Esse daí é outro caso à parte Os PC fraco da geração atual, é todos que tem uma Intel HD independente se você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, sei lá, giga de RAM Entendeu? Não é a RAM que vai te dar FPS A RAM te dá folga pra você rodar os jogos, mas não aumenta o FPS A não ser quando você ativa o Dual Channel, tchau Aí já é outra história, entendeu? Já é outra história Mas quantidade de memória não te aumenta o FPS Entendeu? A não ser quando você ativa o Dual Channel, etc, etc Entendeu, galera? Então eu recomendo fortemente pra você assistir esse vídeo de baixo drive Isso aqui, ele melhora, dá ganho de FPS no Apex Legend, né? Em outros jogos também aí da atualidade E otimização geral do sistema, velho Ele ganhou otimização no Windows 10, os drives Pra isentrar o HD da sexta, sétima e oitava geração em diante Entendeu? O nono, entendeu? E realmente, cara Pelo que eu li lá no site Isso aqui no site do Guru, ó Aqui no site do Guru, galera, tem aqui Eu sempre atualizo todos os meus drives De todos os programas que eu uso Pra esse site aqui, ó Vocês podem usar o Google Tradutor, né? Que eu não vou abrir o Google Chrome agora Mas, ó Otimização do Windows aqui, ó Otimização Melhor suporte para o Windows 10 Ambiente de sensor, de frameworks Algumas coisas aí, entendeu? Pra você que não tem o Windows 10 instalado E tem vontade de testar Mas tem medo de instalar E você perder FPS em jogos, etc Cria uma partição no HD, entendeu? Separa a partição Não sei quantos que eu tamanho do HD Mas você vai precisar pelo menos de uns 40 GB Assim que você consegue instalar o Windows 10 Tranquilo Até menos Mas coloca 40 GB no mínimo Vocês pegam, separam essa parte aí Colocam pra dar boot no Windows E instala, entendeu? Tem tutorial no canal ensinando a vocês Criar a partição, né? Que é dividir um pedaço do HD Pra quem não sabe E vocês pegar e fazer formatação pelo pendrive, entendeu? Infelizmente não tem tutorial Ensinando a formatar pelo DVD Aí vocês procuram na internet Tem muitos vídeos sobre isso Mas no meu tutorial eu ensinei como formatar pelo pendrive Que é muito simples, fácil E não dá problema também É bem tranquilo mesmo, né? Hoje em dia a maioria nem formata mais com DVD Mas com DVD também é bom, também, entendeu? Se não tiver problema de risco, nada Você formata sem problema nenhum também, entendeu? Então, galera Em resumo geral, cara Mas, cara, depois que eu instalo o Windows 10 O que eu faço pra deixar ele redondo? Cara, tem algumas coisas que eu faço Quando eu formato o Windows 10 Que é o quê? Você usa aquele programa de instalar todos os drives pra jogos Pra não dar nenhum tipo de erro, né? O DirectX Primeiramente o DirectX Visual C++ 2005 Ou 2017 Esses programas são essenciais O Java Deixa eu ver qual que é mais outro aqui O framework, entendeu? Apesar que ele já vem com o framework atualizado, entendeu? Uma coisa Uma das dicas que eu vou dar pra vocês agora Após vocês instalar o Windows 10 Pra quem tem pouca memória 2 ou 4 GB de RAM Apesar do gerenciamento do Windows 10 Por exemplo, eu tenho 16 GB de RAM Então, meu sistema Ele vai consumir um valor muito alto Vai até assustar Nossa, Cadu Tá consumindo quase 4 GB Meu PC só tem 2 Como que eu vou rodar o Windows 10? O sistema Ele vai trabalhar ali na forma inteligente Ele vai usar de acordo Com a quantidade e necessidade Que ele exigir Ou seja, se você tiver a quantidade menor É claro que ele não vai usar Além do que você tem, né, velho? Se você tem 2 GB Ele vai usar os 600 a 800 MB Se você tem 4 GB Se você tem 4 GB, ele vai usar 1 GB, 1 GB e 200 GB 1 GB e 400 GB, mais ou menos Entendeu? E quando você entra em jogo Também ele tem a forma inteligente, né De uso da memória, né Tudo isso, cara Faz com que o Windows 10 Tá bem melhor Tem uns vídeos atrás No meu canal Que você pode pesquisar Feito na Intel HD Eu fiz o comparativo Entre o Windows 7 Versus o Windows 10 E o Windows 10 Estava com som pela metade de memória Em relação ao Windows 7 Então pra quem tem pouca memória Eu recomendo muito mesmo Que você formate E coloque o Windows 10 Você vai sentir um impacto muito positivo Isso mesmo Até pra quem tem Intel HD 4000 em diante Que a Intel Ela deu suporte Pra Windows 10 A partir da Intel HD 4000 em diante Pra baixo da 4000 Aí eu só recomendo Você criando É uma partição E testando Você mesmo tirando a prova É realmente O Cadu falou Fica bom Então é isso aí, galera Acabou de formatar Você ligou o seu Windows Pra primeira vez no Windows 10 Você vai seguir Essas dicas Eu vou dar pra vocês Melhorar a performance De seus jogos A primeira coisa Que você vem Nessa aba Chamada os jogos Lembrando que tem tutorial No canal Ensinando a vocês A ativar o Windows 10 Como original Meu Windows 10 É ativado Como original Não é tutorial Ensinando a craquear No meu canal Se fosse um vídeo De craquear o Windows Ele já teria saído do ar É um vídeo Que tem mais de um milhão De visualizações No meu canal Então eu recomendo Muito que você assista Esse vídeo aqui também Viu Esse vídeo aqui Ele é um vídeo Ele é disponibilizado Pela própria Microsoft Então isso aqui É um vídeo Limpo Não é um vídeo Ensinando a craquear o Windows Entendeu São cereais originais Pra você instalar o Windows Só basta você seguir Leia a descrição do vídeo Aqui Que não tem erro Beleza? Então vocês ativam Deixa o Windows 10 Tranquilo Se você usa pirata Ou Windows 7 Windows 8.1 E etc Então aqui galera Vamos lá Aplicativos Vocês veem na aba Privacidade Galera Aqui ó E eu vou falar algumas coisas Que vocês podem desativar Eu não desativei tudo Porque eu tenho bastante memória O PC minha tá bem forte Então eu nem desativei Vocês podem ver Que vem desativando isso Pode desativar isso Ó Desativando isso daqui Ó Eu vou desativar todos Os programas aqui Que não são Legais Que pra ter mais processos Né Deixa eu ver aqui Aqui também Vai desativando Ó Aqui que é o mais importante Aplicativo em segundo plano Né Vocês também podem desabilitar Todos eles Ó Esse aplicativo Geralmente ia ficar carregado No só minha No 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 Gerenteador de tarefa Né Ele ia ficar como Pré Pré aberto Né Vocês vão pegar e abrir ele É E deixar Como segundo plano Padrão Vem isso aqui ativado Vocês pegam e desativam Então isso aqui É o fator mais importante Que vocês tem que fazer Logo no início Até eu fiz isso Até eu desativei Entendeu Então isso aqui ficou como dica Desativa Os Aqui Segundo plano Agora a outra dica Muito importante Vocês veem aqui Após instalar Todos os drives Todos os programas Que vocês gostam De usar Adobe Flash Adobe Photoshop Sei lá Todos os programas Instala só os programas Que vocês vão usar Não está nenhum tipo De programa Além do que Vocês não vão usar Que vai acarretar Processos a mais Pra iniciar com Windows Carregando Windows Vem aqui No painel de controle Caso o painel de controle Não esteja aqui Vocês veem aqui Na aba Na aba aqui O menu iniciar Sistema do Windows Vem aqui Aqui ó Painel de controle Vocês abrem aqui Vem ferramentas administrativas Ó Configuração do sistema Ó Iniciação do sistema Aqui ó Serviços Aqui ó Aqui na casa Vem aqui em serviço Clica aqui Para ocultar Todos os serviços Da Microsoft E deixa só os programas Que você precisa Deixar iniciar No caso O serviço de cliente Do Origin Que sem isso daqui O Origin não abre Que é o programa Que é o programa Lá de jogos Lá Que é tipo a Steam Entendeu E alguns programas Aqui que tem que Iniciar com isso Componente de segurança Meu do Bradesco Da minha conta E o serviço da Steam Também que sem isso daqui A Steam não inicia Então alguns serviços Tem que iniciar Que é os drives Da placa O anti-vírus Não tem como desativar O anti-hack De um jogo Que eu jogo Não sei de que jogo Que é O anti-shade Também De um jogo Também Entendeu galera Então vocês pegam Desabilitei Os serviços Do Adobe Do Photoshop O negócio De atualização Do Google Chrome Desativei tudo Tudo que é besteira Desativei Tudo coisa que eu não uso Entendeu Vocês vem aqui Clicar Aplicar Depois que você apagar E clicar em OK Apareceu a opção Para iniciar O Windows aqui Vocês colocam não Não precisa iniciar Outra coisa Muito importante Que você tem que fazer Não use Jamais Programas De terceiros Para atualizar Drive do Windows Você Pode acontecer Fortemente Da tela azul Aquela maldita tela azul No Windows 10 O Windows 10 Ele é muito sensível Em atualização de drive E tem programas Que ele busca drive Além do que Do que o sistema Precisa Ou o drive Muito atual Que ainda não foi Completamente Compatível Com o Windows 10 Você vai lá Atualiza E dá problema No sistema E a carreta Tela azul Uma das formas Mais legais Que você pode atualizar Clicando com o botão direito Nos coisas E clicar em atualizar Ou você veja O modelo Da sua placa-mãe No programa AIDA-C-T4 E por lá Você baixa O drive Caso você não saiba O nome De sua placa-mãe Você vai lá E procura E baixa pelo site Ou pelo tal CPU-Z Também dá para ver Entendeu Não precisa ver o modelo Da placa-mãe De vocês Vem aqui Placa-mãe Vem aqui Chipset Aqui vai falar O modelo Aqui o chipset Que você tem que baixar Que é o chip B350 Que é o modelo Da minha placa-mãe Tem que procurar B350 E o modelo Que é a ASUS Vou lá e baixo Daí pelo site Entendeu Que é B350 Prime Entendeu Aqui também Fala também Mainboard Aqui ó Olha lá Modelo Prime B350 B350 Vocês vão pegar O modelo Aqui E ir no site E atualizar Pelos drives De lá Entendeu Galera Ah Cadu Mas eu já usei Nunca deu problema Cara Você é um cara Muito sortudo Porque toda vez Que eu atualizo Com programas Que busca drive Pela internet Que é uma forma Preguiçosa Isso é uma forma Preguiçosa De você atualizar O teu sistema E dá problema Eu sou experiência Viva disso Entendeu Bom galera Então fica como dica Para vocês Essas dicas São essenciais Para quem pretende Estalar o Windows 10 De seu PC E essas dicas De otimização Que são valiosas Que eu uso No meu PC E não tenho Nenhum tipo De erro Em jogo Nenhum Nenhum jogo Eu tenho erro Beleza Curtiu Deixa o like Favorito Vídeo Gostou No trabalho Nesse kit Se inscreva Beleza Agradeço E valeu Até mais Até o próximo vídeo E fui